A autocura hoje em dia é uma das perks que evoca emoções fortes em quem escuta o nome dela, mas e se eu te disser que ela já foi ainda mais odiada do que ela é hoje? Deixa que eu vou explicar. Eu sei que a comunidade tem um sério problema com self-care, já que demora séculos pra se curar só usando ela. Vale muito mais a pena ficar machucado fazendo gem mesmo, e se você cometeu o pecado capital de falar pra alguém que tá de autocura, é capaz desse cara postar no face um textão dizendo que você é nilba, e como a comunidade tá perdida. Tá certo, hoje em dia a autocura é bem ruim, mas precisamos voltar pra 2016, quando ela era absolutamente quebrada. No lançamento do jogo, essa perk era definitivamente um problema. Você simplesmente conseguia se curar na frente do killer se você só tivesse com autocura, e nós conseguiremos em full stack. Saca só. Isso aí é mais roubado que lock and save em baby killer, bicho, mas por que é que isso acontecia? Bem, os devs do DBD no início não tinham muita ideia de como os jogadores iriam jogar o jogo, então absolutamente tudo naquela época era muito mais forte e muito mais roubado. A peça nova fazia um gerador em um segundo, o addon da seringa anti-hemorrágica fazia você se curar instantaneamente, a check tinha duas janelas e uma pallet, e a jungle gym tinha duas pallets e duas janelas. Perto dessas coisas, a autocura nem parece tão roubada assim. Mas o que fazia a autocura ficar roubada mesmo, era o fato que você podia multiplicar a velocidade de cura em 5 vezes. Depois de tirar 3 sobreviventes do gancho, utilizando nós conseguiremos junto com autocura e sem medkit, você conseguia se curar em 4 segundos. Pra você ter uma ideia, um cara normal com kit médico hoje em dia, ele leva 16 segundos pra terminar de se curar. Com Selfie Care, a cura era muito mais rápida do que esse cara aqui. Pois é, esse cara pagou por ser tão rápido assim, mas enfim. A autocura estava no seu auge, e era obrigatório usar ela em todas as suas builds meta em meados de 2016. Mas nessa época, os desenvolvedores eram bem ativos e ligados na comunidade, e eles resolveram nerfar a autocura e nós conseguiremos no patch 1.0.2, que diminuiu a velocidade de cura de Selfie Care em 50%, e nós conseguiremos por um máximo de 100% de velocidade para ações puramente altruístas. Diferente de antes, que você poderia se curar a 500% de velocidade. E isso foi apenas o começo do grande declínio da autocura, que provavelmente é a maior queda que eu já vi de uma perk no Dead by Daylight. Muito pior do que essa queda aqui. Porém, isso não necessariamente matou a autocura ainda. Claro que a cura de 3 segundos que nós conseguiremos acabou, mas ainda era possível combar a autocura com kit médico e conhecimento botânico pra se curar em 7 segundos com o pior kit médico. Então, com certeza, ainda era um problema. Você conseguiria se curar durante uma chase após derrubar apenas um, ou no máximo dois pallets, e se curar na frente do killer enquanto ele quebrava a pallet. E mesmo assim, ainda tinha muita gente quase de luto alegando que a prick estava morta, fazendo o maior drama possível, pois agora demoram 4 segundos a mais pra você se curar com a build de cura. Ah, mas a vida é uma caixinha de surpresa, e os desenvolvedores eles curtem o caos. Então eles nerfaram a autocura de novo no patch 1.7.0, e esse patch absolutamente matou as builds de autocura, pois diminuiu consideravelmente a eficiência que você ganhava com o bando medkit e autocura. Porém, a perk ainda era viável. Não era boa, mas dava pra usar. Então os devs riram e disseram que essa não era nem a última forma deles. No patch 2.3.0, o conhecimento botânico foi nerfado para não aumentar a velocidade de cura de self-care. Finalmente assim, matando a dupla brilhante de conhecimento e autocura. Foi durante essa época que os jogadores começaram a se questionar se valeria a pena utilizar esse combo. O tempo que você iria perder se curando poderia ser muito mais bem gasto fazendo geradores, mesmo que você tivesse machucado. Então quando alguém via um amiguinho utilizando esse combo, ele já virava chacota e deixava de fazer parte do grupo dos garotos descolados do parquinho. As builds de cura estavam mortas, e você só as veria quando alguém estivesse utilizando aquela build troll que vocês me pedem toda Santa Live. Porém, depois de muito tempo de sofrimento, esquecimento e bullying, os jogadores de autocura tiveram novamente o seu momento de brilhar. No patch 5.3.0, o lançamento da Micaela e o seu totem de cura nos trouxe de volta para 2016 e fez a autocura voltar dos mortos para ser uma perk insanamente útil em builds de healing. Pois você agora conseguiria combar ela com ciclo de cura e outras perks que aumentam a sua velocidade para se curar na frente do killer. O que fez os jogadores de assassino mais antigos terem flashbacks do Vietnã. Realmente foram tempos obscuros e você pode até fazer o seu caso dizendo que os totens de cura são as perks mais odiadas do Dead by Daylight. Mas escuta só. A autocura teve três fases onde ela foi insanamente odiada. Primeiro na época que dava para se curar em três segundos. Depois, quando ela foi nerfada demais e ficou tão fraca que os jogadores ativamente odiavam qualquer um que utilizasse ela por ser uma insana perda de tempo. E depois ela voltou a ser odiada de novo por ajudar a quebrar o totem de cura e fazer você se curar em cerca de cinco segundos ou até menos que isso. E olha que eu nem terminei esse documentário da história da perk ainda. Pois nós temos agora o capítulo final dela com o patch 6.1.0. A Behavior tinha criado um monstro e uma hora precisou lidar com ele. A perk autocura pela primeira vez ela foi insanamente injustiçada ao ser nerfada de novo. Quando na realidade o que deixava ela ser quebrada era a sinergia que ela tinha com outras perks. Principalmente com o ciclo de cura. Porém, depois de um tempo, os devs tentaram se redimir ao lentamente nerfar a perk da Micaela com o tempo através dos patches 5.5.0 e 5.7.0. Porém, no fim das contas, a autocura nunca foi revertida para o seu estado anterior e agora ela se encontra no pior estado que nós já vimos. Demorando cerca de 47 segundos para se curar completamente. Isso é metade do tempo de um gerador, meu caro mancego. A autocura está morta e enterrada. A perk foi totalmente esquecida. Depois de tanto ser odiada, ela foi injustiçada e agora a autocura está absolutamente obsoleta. Quase como aqueles personagens de filme que você odeia e odeia e odeia. E no fim, ele morre heroicamente e você fica com aquele vazio por dentro perguntando por que os roteiristas, ou no caso, os desenvolvedores fizeram isso. A gente gostava de odiar ela. Ela era a nossa vilã favorita e agora, depois dessa jornada com altos e baixos, ninguém mais lembra dela. A jornada da self-care é quase tão fascinante quanto os vazamentos do próximo killer que virá depois do cavaleiro, como você pode ver no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água e coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.